E o lixo nos contentores, lixeiras espalhadas pela calçadão e pela baixa de areia, hein? Olha os porquinhos aí, muito bom dia, opa, tudo bom? Tá lá os ciclistas É, sete e pouquinho da manhã, já estão voltando Muito bom dia Olha aí, praia do bairro Maracanã, já choveu por aqui, gente Já choveu por aqui Agora cedo, uma chuva fraca Mas já parou Olha que tranquilidade esse lugar Olha aí 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 Tudo bom? É isso aí, pessoal Já tá chegando feriado Muita gente na expectativa Vai fazer sol, vai fazer sol, vai fazer sol, vai fazer sol, ó Olha, calor vai fazer, viu? Vocês viram, já choveu hoje, a esta hora, 26 graus. Aqui em Praia Grande, então a expectativa é que no feriado, pelo menos o calorzão vai fazer, né? Certo? Muito bom dia, é isso aí. Vamos aguardar esse feriado. Olha, pessoal, neste prédio aqui, bem aqui no Maracanã, está vendo frente para o mar. Tem um apartamento mais ou menos aqui, tem um lá de cá, tem um lá em cima. São três unidades disponíveis a partir de 540 mil. 540 mil reais. Tem muita coisa boa. Na Praia Grande. Então, para quem não sabe, eu sou corretor de imóveis, tá? Corretor de imóveis. Via turístico. Vamos dar uma caminhada para o calçadão. Aqui é muito bom o calçadão, ó. Meus pássaros cantando, coisa linda. O calçadão aqui é bom porque essas pedras aqui são pedras goiás. São as pedras mais largas, né? E aí fica melhor do que o outro lado, que tem umas pedrinhas menores, que acabam tropeçando, né? Olha que tranquilidade, que lugar gostoso. Na caminhada logo cedo. Então, muita gente está caminhando, correndo. Certo? Fazendo o seu exercício. Olha só. Marcos Barbosa, que é que cuida dessa jardinagem, dessa região aqui. Este banco, não sei se você sabe, muita gente aprendeu. Ó, este banco aqui, ele é reclinável para um lado e para o outro. Você pode ficar de frente, para a praia, de costas para a praia. É só você puxar, ó. Só que bacana. Muito legal, né? É isso aí. Mais um dia. Choveu na Praia Grande. Praia Grande está competindo com a cidade de São Paulo. São Paulo tem um apelido de cidade da garoa, né? Praia Grande ainda está nessa disputa aí, não é possível. É, o bairro Maracanã, gente. É. Não, não. Muito bonito esses pássaros cantando, né? Hoje é o dia de contemplação, hein? Só contemplar aqui. Esse clima gostoso, praia, aberto, né? Arejado. Olha que bonito aqui, ó. Jardim. Bonito, né? Olha que legal. Muito bom. Vamos voltar pro ponto onde eu comecei. Meu carro tá pra lá, né? Vamos ver o feriado então, gente. É isso aí. Todo mundo tem aí uma ótima semana. Comente aí, ó. Vamos fazer essa enquete. Quem vai vir pra Praia Grande nesse feriado. Esse feriadão aí, quatro dias, hein? Quinta, sexta, sábado e domingo. E ainda tem apartamento disponível, hein? Tem alguns disponíveis ainda. Se você quiser vir passear, entra em contato comigo. O que a gente já passa pro Darcy aí, pra poder organizar com vocês. Dá tempo de você alugar ainda um apartamento aí. Mil reais, ó. Quatro dias. Até seis pessoas. Alguns, olha. Precinho bom, hein, gente? Feriado. Então, chame no WhatsApp aí. Treze, noventa e oito. Duzentos e um mil. Treze, noventa e oito. Duzentos e um mil. Certo? Muito bom. É isso aí. Valeu, pessoal. Venham pra Praia Grande. Venham passear. Venham morar. Venham investir. Até o próximo vídeo aí. Valeu. Tchau, tchau.